Fala aí moçada, belezinha com vocês? Eu gravei uma game quase agora, inclusive essa daqui que está aí na tela que vocês estão vendo aí, do mapa aleatório, não é nem aleatório, do mapa de fim de semana, eu gravei essa partida aí e deu bom gente, eu perdi a gravação desse game. Eu vou gravar outro, desculpa pela minha voz, eu estou mega gripado, eu estou literalmente falando pelos negros, capanho, vamos lá, maisão, que legal esse modo, ele é bem divertido. Deixa eu baixar outro volume pra mim que eu sou surdo. Vai, vai pegar a minha aris, aris, aqui. Por favor, cuidado aqui. Eu vou ficar forte então. Vamos fazer Tent. Tent, 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 Tent. Tent bonitinha, ela é estrelai. Estrelai. Tent, Tent! Tent. Tent. Eu vou ficar atrás, do lado. Tent, Quando eu voltei, eu voltei assim, pelo ar-condicionado do carro, muito bem para ar-condicionado, se tem que ser... acabou me destruindo. It's real, o It's real é bem grisinho nessa skin, guardião estelar, bem boiolinho. E tá assim, ó, direto, desde o segundo. Eu gostei bastante desse modo de jogo, não sei, eu achei ele mais legal do que aquele outro, eu até esqueci o nome, gente, porque eu nem jogo, é... Aquele modo de jogo votativo, você tem que defender sua base, eu esqueci, ele é tão chato que eu nem jogo, eu nem sei o nome. Estou com muita saudade de ExaQ, mas, ó, tem um tempo que não aparece ExaQ. Já vou pegar ele, estou jogando. Já pego ele. Aqui, ó. Ah, deixa aí. Isso aqui embaixo? É ali. Embaixo? Vai. A cidade está em perigo. Cadê? Vou fazer, cadê? Não tem rBroma. Entrado. Não tem. Não tem que destruir qualquer fer. Deixa eu thi... Um, marketplace em perigo. Me pouca imprisoned para filthy. Um, eu tenho um esforço a luz que fala que não está pegando um hiper. Não, ainda não, espera ai Vamos, espera ai Vamos, espera ai Ué Um invocador foi reconectado Tudo bem alto Que foqueira Não, deixa ai meu machu Ué Que foqueira Não, deixa ai meu machu Ué Tem um bantinho aqui. Ah, Zoraka também tá com orada. Puxa, estranho. Tem um bantinho aqui. Tem um bantinho aqui. Se estiver esperando que eu desisto, é para ficar incertado. Puxa de amizade, é muito forte, hein? Vou fazer a mágica também. Será que está podendo abrir cá? É alto de alto. Eu não consegui ver ainda mais dela da porta. Eu não consegui ver ainda de baixar da porta no chão. Não. Ai, eu não posso sair de dentro desse círculo agora. Vai, Harry. Vai, Harry. Ué, gente, onde eu fui parar? Eu voltei no cara que tava me empuxando. Que maluquice. Já era muito longe pra ele ir. O que ele vinha aqui? Refugio pela trás. Tô vindo meio que andando pelas tombas. Tá assustado. Tá assustado. Tá assustado. Pela vida. Seu cara no museu. Seu cara no museu. A gente consegue. Olha o pavimento. Vou parrotar rastro aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já era. Já era. Tá junto, velho. Tchau. 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 Eles não gostam de fazer nada. Já era. Pegamos. Já era. 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 Mas não sei. É. Esse mapa. Esse modo não dá nota. Então dá nota. Então é isso aí. Eu quero fazer um abraço. Tchau.